Boa noite, o assunto de hoje no Roda de Entrevista é a educação. O nosso convidado especial é o reitor da UIG, a Universidade Estadual de Goiás, Haroldo Reimer. Ele que está começando, começou no final do ano passado, o seu segundo mandato à frente da instituição. Vamos falar dos desafios que ele enfrenta, das propostas que ele tem à frente para levar nesse segundo mandato à frente da UIG. Reitor, boa noite, um prazer tê-lo aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Enzo, uma satisfação reencontrá-lo nessa nova situação. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui nesse renomado programa para responder as questões que os colegas da imprensa têm a colocar, alguém que está à frente da universidade e indo para o seu segundo mandato. Nós que nos conhecemos na vida acadêmica, agora aqui na doacada. Passar um pouquinho o perfil do reitor. Pós-doutor em História pela Unicamp, doutor em Teologia na Alemanha, bacharel em Teologia pela Escola Superior de São Leopoldo, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Goiás, bacharel em Direito já pela PUC, já não era mais Universidade Católica, mas sim PUC, professor da UEG desde 2010, desde 2012. 10. 10, né? Perfeitamente. Bom, para ajudar a gente nessa conversa com o reitor, convidamos o jornalista Altair Tavares, da VINFM 730, também Altair. Um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Boa noite, Altair. Boa noite. Obrigado pelo convite. E vamos dialogar sobre o futuro da UEG. E o ex-Eduardo Datas, que é da Fábrica de Notícias, da Sessoria de Comunicação. E o ex-Eduardo, também muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a uma satisfação participar do programa. Então, o senhor começou, no final do ano passado, o seu segundo mandato de 4 anos, sem contar aquele período tampal de alguns meses, quando a UEG, inclusive viveu um momento de crise, destituição do seu antecessor, a imagem da universidade estava mal avaliada em relação à sociedade e ao mundo acadêmico. Nessa primeira gestação, o senhor acha que conseguiu recuperar a imagem da UEG? Penso e telespectadores, quando eu fui participar da campanha eleitoral no ano passado, e bolei um versinho que eu repeti dezenas de vezes, que é o seguinte. Nós saímos da toleiro, estamos fazendo velocidade e falando um pouquinho de poeira. Com essa metáfora, eu tentei mostrar que aquela crise institucional, na qual a UEG estava emitida em 2010, 2011, 2012, ela basicamente foi superada. E nós começamos a reorganizar, a reposicionar a universidade, e hoje estamos aí numa rota de uma relativa velocidade, nos perfilando, por exemplo, no estado de Goiás, como o principal ofertante de mestrado no interior do estado de Goiás. Então, essa reconfiguração, ela é resultado desses trabalhos dos últimos anos. E no conjunto das nossas atividades, nós temos aí mais de 100 cursos de viaviação, e todos eles muito bem avaliados pelo governo federal, dentro da nota do EMAR, do IGC, do IGC contínuo, de forma que, enquanto universidade, ainda, obviamente, existem muitas demandas, muitos gargalos, mas o encaminhamento principal, enquanto universidade, ele está colocado. Daqui para diante, nos próximos anos, eu coloquei assim que a nossa velocidade, ela depende do combustível e do tamanho do veículo, o que basicamente indica para a metáfora do financiamento e da organização da universidade para atender ao conjunto das demandas no estado de Goiás. Retor, eu me lembro de ter opinado naquele momento dessa crise que o senhor cita, do quanto é ser importante para o governo de Goiás, realmente permitir que a UEG tivesse autonomia administrativa, financeira, que fosse, a partir de uma realidade com foco muito mais no futuro, que isso acontecesse. Efetivamente, houve promessa disso, mas efetivamente hoje a UEG tem autonomia econômica, financeira? Agosto de 2013, eu encaminhei ao senhor governador a minuta de uma lei de autonomia que acabou sendo sancionada em julho de 2015. Aquela lei aprovada na Assembleia, ela otorga à universidade um conjunto de prerrogativas, como por exemplo hoje, até o envio de um professor para o exterior, não é mais um processo que passa pelo governo. Pela lei da autonomia, o próprio reitor pode fazer esses encaminhamentos. Afastamento para a qualificação, a distribuição de partes do recurso para bolsas, para investimento ou para custeio, fica na autonomia da universidade. Então, nesse sentido, nesses últimos dois anos, nós temos sentido na prática que esse repasse dos recursos do Tesouro Estadual para a universidade se configuram como uma forma de exercício autônomo desses investimentos. Pela própria lei da autonomia, nós asseguramos para a universidade o direito para a realização de projetos de infraestrutura, licitação de acompanhamento. Toda a parte de publicidade, autonomia da universidade, também a parte de educação de livros, material publicitário, e tudo isso está na nossa autonomia. Então, só para responder a essa questão, Altair, nós temos o limite que nos está assegurado na lei, não conseguimos ainda tudo o que nós queríamos, mas já avançamos significativamente. Ritor, essa minuta, ela fala naqueles 2% que o governo deveria passar nos duodécimos para a OEG, e eu gostaria de saber, na prática, essa parte financeira, como é que está acontecendo, se os repasses estão acontecendo, porque em alguns momentos, me parece que alguns meses ficaram para trás, depois foi passado tudo de uma vez, até na aquisição do prédio e tudo mais, lá em Anápolis. Eu gostaria de saber como é que está acontecendo, se está sendo cumprido mensalmente esses valores, conforme a lei. Há pouco eu dizia que na lei da autonomia nós ganhamos um conjunto de prerrogativas, mas não ganhamos tudo o que nós queríamos. Uma questão que nós não conseguimos foi o repasse na forma de duodécimos, que é a parte do orçamento dividido em 12 parcelas. No entanto, a fazenda tem repassado para a universidade os recursos que são do direito, com base no texto constitucional do Estado de Golóis, e nós temos feito as aplicações conforme prioridades definidas dentro da própria universidade. E eu entendo que aí nós estamos no exercício da autonomia universitária. E ainda há muito o que aprender, também, porque a autonomia, isso eu tenho dito várias vezes, não significa simplesmente a relação do reitor ou da universidade com o Estado, mas significa também a declinação da semântica da autonomia para dentro da universidade. Tem coisas que nós ainda não fazemos porque estávamos habituados a ter que pedir autorização para um conjunto de questões. Por exemplo, no ano passado nós fomos confrontados com essa questão de vários pesquisadores da universidade com projetos de ir ao exterior. Nós mandamos a CETPLAN o processo para pedir autorização. E nos vêem de volta com um bilhete dizendo, não escuta, mas vocês têm um artigo da lei da autonomia, assinador do reitor é suficiente para autorizar a viagem do servidor ao exterior. Então, de lá para cá nós fazemos isso, publicamos no diário oficial e atendemos todos os requisitos legais. Quer dizer, esse aspecto burocrático tem muito mais autonomia, deu para entender, deu para ficar claro. Agora, perdoe aí gente que eu estou saindo de uma gripe pesada, mas enfim, programa ao vivo tem isso, né? Existe autonomia sem dinheiro? Onde que eu quero chegar? O que é destinado no orçamento do Estado para o EG é suficiente? Ou a autonomia, igual o que o senhor explicou agora, pode enviar um professor para fora sem ter que pedir para ninguém sem dinheiro? Existe autonomia nessa prática? Eu vou responder da seguinte forma, o ano de 2016 foi um ano difícil para praticamente todos os órgãos de administração pública, seja em Goiás, mas também em nível federal e em outros estados. Nós conseguimos atravessar todo o ano de 2016 mantendo todos os nossos programas em funcionamento até o mês de dezembro. Agora, eu seria, não seria genuíno eu dizer que o recurso que nós temos é suficiente para tudo o que nós queremos fazer na universidade. O governador já ouviu de mim repetidas vezes que é importante que a universidade tenha mais orçamento, tenha mais recursos para atendermos cada vez mais, com mais qualidade, as demandas qualificadas nos lugares descentralizados nos quais a EG está presente. Então, precisa de mais recursos? Precisa. Como toda universidade precisa. Mas imagine que o governador Marconi Perú vai perguntar, mas onde e para quê? Qual o resultado que o aumento desse investimento vai dar para o Estado de Goiás? Onde? Altair, quando você teve já na UEG um programa que qualificou mais de 90% de todos os professores atuantes nas redes do Estado. Isso é um avanço e foi pioneiro dentro dos estados da federação. O fato de você ter hoje pela UEG um conjunto de 52 ou 54 cursos de especialização gratuitos nos 41 campos do Estado, de você ter 11 mestrados, 2 doutorados totalmente gratuitos e a maioria dos mestrados, quer dizer, todos os mestrados, porque não tem nenhum na capital, então todos são no interior. Então, isso significa, se a gente jogar isso para dentro de conceitos clássicos, significa que a UEG é um mecanismo para a superação de assimetrias e desigualdades sociais historicamente construídos. Na hora que a gente começar a perceber essa função e essa importância da UEG, nós vamos começar a contar a efetiva história dessa universidade para a transformação de vidas em espaços descentralizados do Estado de Goiás. Reitor, vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos, a gente continua conversando sobre esse aspecto dessa pulverização da UEG por todo o Estado de Goiás. O rodo de entrevista de hoje tem como convidado especial o reitor da UEG, Haroldo Reimer, que está começando agora, começou no final do ano passado, o seu segundo mandato. No bloco anterior, o reitor está nos falando sobre essa questão, vou usar essa expressão, pulverização da UEG, estar em diversos municípios do Estado, não ter nenhuma pós-graduação, estrito-senso, em Goiânia. A ideia é justamente capilarizar, ficar pelo interior, e tem como base aquele princípio da UNESP, a Universidade do Estado de São Paulo, ter a reitoria, se não me engano, em BAU, e que é justamente para não concentrar na capital. na criação da UEG, houve uma decisão política de deixar a saúde da Universidade em Anópolis. Isso foi resultado de longos debates, e hoje penso que é sanitar, porque a época, esse processo de criação e depois expansão da UEG, ele atuou de uma forma distinta da concentração das universidades nos espaços metropolitanos. O que cabe registrar aqui, a interiorização do sistema federal, diga-se, as universidades e os IEFs, faz parte de uma história muito recente do Brasil. Basicamente, as federais estavam concentradas na região metropolitana e as grandes universidades idem. E, nesse sentido, a UEG, sendo criada com sede no interior e descentralizada, como você disse, pulverizada ou fragmentada, em um conjunto de campos no interior, ela serviu como uma forma compensatória no Estado de Goiás, àquilo que era uma tendência marcante dentro do sistema universitário brasileiro. Do ponto de vista histórico, porque a questão é que, antes da UEG, eram universidades, faculdades estaduais, distribuídas por vários municípios. Então, não é tão histórico antes da UEG, nesse projeto também da interiorização? Altair, em mim você vai achar uma pessoa que vai reconhecer com toda dignidade essa história anterior. Então, basicamente, o primeiro ciclo foi nos anos 50, com a criação da Ezeferco, em 1962, com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administração em Anápolis, e depois o próximo ciclo, nos anos 80 e nos anos 90, que foi a criação de um conjunto de faculdades, algumas criadas em lei, mas que só na época do governo Henrique Santino é que efetivamente começaram a ser colocadas em pé. E, em 1999, a junção desse conjunto... A UEG é um marco disso, né? A UEG é um marco de uma trajetória, de uma instituição que tem raízes mais profundas do que só o ano de 1999. Isso, em termos históricos, tem que reconhecer. Bom, a UEG é uma potência da área da educação aqui no estado de Goiás, e deve ser de interesse de muitas cidades receber uma instituição, em qualquer cidade que seja. O prefeito deve ter interesse. Então, eu pergunto se vocês sofrem algum, vamos dizer, assédio por parte política, ou até de alguns prefeitos, para que leve a universidade para as suas cidades. E como é que isso funciona? Como é que é definido para onde é que ela vai? Onde é que vai ser o próximo prédio? Sem autonomia para criar? Ele virá um mero escolão, né? Eu acho que essa história da UEG como colégio de terceiro grau é uma parte que, eu penso eu, já está superada. Obviamente, por ser uma instituição pública, todo município gostaria de ter esse capital simbólico instalado na sua cidade. Por isso, há uma disputa política muito grande pela atuação de um campus ou mesmo de um curso da universidade. Como acontece hoje com relação ao processo de expansão? Primeiro, com 41 campus, nós entendemos que nós já estamos no limite das possibilidades de caber dentro do orçamento que nós temos assegurado em lei. As demandas políticas, obviamente, continuam prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, o próprio governador. Porém, nos últimos anos tem se instalado um clima de uma relação mais respeitosa. Portanto, quando algum prefeito, um deputado vai pedir um campus para o governador, o governador envia um ofício ao reitor repassando a demanda. E nós, em geral, dizemos que nós estamos num processo de planejamento da instituição e que anotamos o pedido, como de fato o fazemos, e quando houver a possibilidade política ou orçamentária, nós vamos atender a essa demanda. Porque, tem que entender, Ezo, só para dizer essa frase ainda, que não se trata só de expansão, se trata de demandas qualificadas nos diferentes lugares do estado de ganhar. Exato. Então, pegando um pouco a história da UEG, em 1989, em 1999 ela foi criada, Anápolis, Ezefego e Corá, se não me engano, vários locais, criou-se a universidade. No primeiro momento, como o senhor falou, superou aquela necessidade de qualificar os professores da rede estadual, com as parceladas, etc. Aquele momento de expansão passou, agora é qualificação. Existe a possibilidade até, pontualmente, de fechar cursos, fechar algum campus, alguma coisa assim? No ano passado, nós imprimimos uma dinâmica de estresse a todos os campos. Porque, como a UEG tem um conjunto significativo de licenciaturas, acho que são 75 ou 76, e as licenciaturas no Brasil, como um todo, elas têm baixa demanda. Então, como nós estamos, novamente, num processo de redesenho institucional, nós decidimos, no Conselho Universitário, a regra. Curso que não tiver 1.2 candidato por vaga, terá a sua oferta suspensa em 2017. Dos 132 cursos à época, nós imaginávamos ter entre 10 e 15 cursos com vagas suspensas. O pessoal foi a campo e tivemos, primeiro, o resultado de ter 5 mil inscrições a mais no vestibular do final de ano. Só 4 cursos tiveram as suas vagas suspensas. E agora, nas inscrições de matrícula, na semana passada, só tínhamos ainda 287 vagas a preencher, de um total de 5.045. Então, isso mostrou que há uma reconfiguração em andamento. Mas, o essência que nós... Mas, seria por isso da crise também, que há alguns que saem das suas vagas curadas? Lógico, a crise do FIES, tudo isso tem os seus impactos. Mas, eu também não gostaria de atribuir 5 mil inscrições a mais, simplesmente, a crise do FIES, que é um programa federal de financiamento do ensino superior. Então, de fato, o pessoal foi a campo, vários colegiados saíram da zona de conforto, fizeram a divulgação, como eu acho que tem que ser, porque o colegiado de curso faz parte da gestão da universidade. O curso é a menor unidade de gestão acadêmica. Portanto, os professores que lá estão, não são simplesmente professores, são também gestores dessa maior parcela da vida acadêmica da universidade. Se o torino mais para dentro da universidade, hoje um professor mestre e um professor doutor ganham, em média, quanto? E quais são os incentivos para eles na questão de bolsas, de pesquisa? Vamos começar por duas questões. Nós somos uma instituição que tem hoje um programa de bolsa de incentivo ao pesquisador. Se destina a doutores da universidade. Então, nós, após um rigoroso processo seletivo, nós estamos concedendo, nesse momento, 181 bolsas de incentivo ao pesquisador, no mesmo valor da bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, que é de R$ 1.100 ao mês. Com isso, o professor assume um conjunto de atividades, em prol da universidade, aumentar a produção intelectual, participar de comitês de avaliação, etc, etc. Depois, nós temos quase mil professores efetivos. Destes, 12% hoje estão afastados para a qualificação, para mestrado, para doutorado ou para pós-doutorado. Recebendo, o direito está na 10.460, a lei que rege o servidor público, o afastamento para a qualificação. E nós não colocamos óbvio, porque entendemos que a instituição, ela se constrói também com um corpo docente cada vez mais qualificado. Sobrava de mil efetivos e... 12% afastado da qualificação. Isso, mil efetivos. Hoje, nós estamos na situação de que nós temos mais efetivos na universidade do que temporários. Pelos últimos ajustes, devemos ter em torno de quase 60% de efetivos e 40% de professores temporários. Já chegou a São Inverso, 80%, até 20%, né? Ah, chegou. Mas até aí, nesse caso, estamos lembrando um momento de uma série de anos no passado, e nesse meio tempo, a instituição teve o tempo de se reconfigurar, de se reorganizar no tempo e no espaço. A pergunta do seu colégio foi sobre o salário, seu nome? Ah, sim. Sobre a realização, a lei tem outra fantástica. Um professor doutor em dedicação exclusiva na UIG, ele está no mesmo patamar salarial de um professor doutor em DOE na Federal. A CIMA de? Deve ser em torno de 10 para 11 mil reais. Então, a gente pode dizer que há uma equivalência, acabam com as suas peculiaridades, entre as carreiras da UFG, da UIG e mesmo da PUC. Eu diria, sim. No caso das públicas, há mais similaridade. No caso de uma dessas públicas, na comparação com uma comunitária, existem aí algumas características que diferenciam as minhas no que tange ao, digamos, à rotina de trabalho. Os concursos recentes, há remanescentes para serem concursados? Mas aí, esse assunto de concurso, eu queria até deixar para a gente conversar daqui a pouquinho, que temos algumas perguntas. Antes de a gente entrar nos concursos, eu queria fazer outra pergunta. A sede da UIG, diga-se, quando eu passo lá em Anápolis, vejo aquela mesma estrutura, estruturazinha, não no sentido pejorativo, é lógico, desde dois mil e pouco. Não está tímido aquele local de trabalho de vocês, não? Não está precisando alimentar, ficar mais imponente? Na verdade, Enzo, desde 2010, 2011, aquele prédio foi construído, de certa forma, sob medida para a universidade. Pagou-se aluguel por 3, 4 anos, nós efetivamos a conta 2003, 2014, por 16 milhões, e com isso estamos tendo, ano a ano, uma economia de 1,8 milhão no que tange a ocupação daqueles prédios. Então, hoje é patrimônio nosso. Toda vez que eu passo lá, eu comento com quem me leva, basicamente a mesma frase de que esse prédio está precisando urgentemente de uma reforma. Hoje, por sorte, eu tive reunião com o Pró-Reitor de Gestão e Finanças e a Equipe da Infraestrutura, que eles me apresentaram os projetos de reforma e nós queremos entregar a comunidade da ULG e a sustentabilidade em geral, aquele prédio que é sede da Reitoria e da Administração Central, totalmente reformado até o início do próximo período de chuvas. Só antes de passar para você, eu lembro, então, faz parte do compromisso que eu recebi aqui da Assessoria do Reitor, 2017 e 2020, o Marcelo me passou, o item 4, Infraestrutura, Logística e Tecnologia Suficientes. Inclusive, Enzo, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Depois da manhã, dia 16, nós estaremos aí no Campo São Luís, São Luís e Montes Belos, a inauguração do Laboratório de Biotecnologia de Reprodução Animal, que será um laboratório, um prédio não tão pomposo, mas com equipamentos na ordem de vários milhões que vão possibilitar aquele campus que recebeu um mestrado há três anos atrás e o curso de Medicina Veterinária está começando quinta-feira, terá sua aula inaugural, equipamentos de ponta. No que tange a esse campus, por exemplo, lá, nós estamos fazendo investimentos significativos, como eu poderia mencionar o Auditório de Formosa, o Prédio Novo de Itaberaí, a entrega de um prédio lá em Santa Helena, a construção de um laboratório de energias alternativas em Anápolis e assim poder ter um conjunto, acho que são 11 ou 12 obras em andamento, nesse momento, coisa assim de entre 25 a 30 milhões de investimentos. Para uma universidade que funcionou em colégio estadual, ocupando no horário noturno as salas, até que a situação melhorou bastante. Altaí, eu posso lhe dizer o número, nós temos hoje 57 imóveis ocupados pela universidade. Desses 57, eu acho que 26 ou 27 já foram legalizados, regularizados nos últimos quatro anos. Muitos eram ainda de pessoas privadas, eram de prefeitura ou eram do governo do Estado. Nós enviamos ao governo a solicitação de tudo que fosse do governo que fosse repassado para a universidade. Agora, semana que vem, vamos assinar mais um termo de uma escritura de doação de uma área em Mineiros. E assim, sucessivamente, nós estamos regularizando essa questão. Porém, para também ser honesto, para que a gente depois ninguém diga, ah, o reitor veio, falou bem da universidade e deixou de mencionar que tem onde demandas. Nós ainda temos uns dois campos que funcionam em prédio emprestado e temos dois campos que funcionam em espaços alugados. Mas é objetivo da nossa gestão que a gente tem acesso a esses imóveis e trazê-los para o domínio da universidade. Ok, vamos então para o intervalo, terminamos o segundo bloco, voltamos daqui a pouquinho com a entrevista com o reitor da UAG, Haroldo Reimer. A entrevista de hoje recebe o reitor da UAG, professor Haroldo Reimer. No bloco anterior, eu dei uma censuradazinha na Altaí Tavares quando ele ia falar sobre nomeações concursadas, Altaí, mas é porque eu recebi de diversos internautas, a Grazi Reis, o Matheus Peixoto, a Amanda Lopes, o Rafael Borges, reclamações, reitor, sobre a nomeação dos concursados administrativos. Rapidamente eu vou ler aqui, porque há tanto descaso, eles que estão dizendo isso, com a nomeação dos concursados administrativa. demoraram um longo de 16 meses para nomear apenas 10 quintos dos aprovados. Porque há tanta relutância em extinguir os contratos temporários e nomear todo o cadastro de reserva, já que a demanda da UAG por servidores administrativos é grande. Segundo a pessoa aqui, só na área administrativa constam mais de mil contratos temporários. e assim vai. Reitor, vai nomear o pessoal ou não? Posso aproveitar para dar uma boa notícia? Opa, em primeira mão. Primeira mão. Primeiro, eu quero dizer que não há descaso da reitoria, eu diria nem da gestão do governo estadual. O ano passado foi um ano complicado. Nós fizemos o concurso em 2014 para 500 vagas para servidores administrativos. Chamamos duas levas, 100 mais 100. E na semana passada eu estive com o doutor Joaquim Mesquita, secretário de planejamento, e começamos a entabulação para a chamada da última leva, que são ainda 256 que foram classificados, para chamá-los aí no horizonte de alguns meses, dando o tempo suficiente de fazer tudo isso antes do final do vencimento do concurso, que é no dia, se não me engano, 4 de outubro de 2017. Então, do ponto de vista legal, eu só queria ressaltar, não há irregularidade ou ilegalidade no procedimento de chamada escalonada. O edital diz que os aprovados serão chamados dentro do limite de invalidade do concurso. É um ano, prorrogamos por mais um ano, e o prazo final é final de setembro ou início de outubro deste ano. Então, vamos chamar, por que demoramos um pouquinho? O cenário macroeconômico, a oscilação, a arrecadação e o repasse dos recursos, mas também, eu diria assim, o amor e a consideração com as pessoas que ajudaram a construir essa universidade. Não é demais dizer que a LG foi construída com professores e servidores temporários. gradativamente, há um processo de maturação, mas aqueles que ficaram anos e anos trabalhando na LG, não se pode simplesmente dispensar ou descartar. Há que sim pautar essas chamadas dentro das demandas de substituição gradual dentro do universitário. Foi isso que nós fizemos. São educações de professores, então. O senhor trouxe dois administrativos. É, porque o concurso dos professores, ele terminou a sua validade do certame, foi no dia 4 de julho de 2016. Então, o concurso tem que ser feito. Para ter novos efetivos na universidade, o requisito é que deva haver um novo concurso. Então, isso depende, obviamente, de negociação com o governo do Estado, porque na lei de autonomia ficou que a prerrogativa da autorização de concursos na administração estadual é prerrogativa do chefe do executivo estadual. Para falar sobre a qualidade do ensino, há pouco mais de um ano, o Ministério da Educação soltou o ranking das universidades de Goiás e a UEG ficou com o conceito 3, uma pontuação de 1 até 5. Só que o que nós observamos é que outras 9 universidades ficaram com o conceito 4, nenhuma atingiu 5 e tudo mais. Algumas delas, inclusive, bem menores do que a UEG. E aí, o senhor acabou de dizer que não há descaso qualquer um da reitoria, nem do Estado e tudo mais, certo? O que faltou para a UEG conseguir uma nota um pouco mais satisfatória? Primeiro, nota 3 é nota já de estabelecimento rumo à excelência. Passa de ano com 3. Com folga. Com folga. Chegando no IGC 4, que é o Índice Geral de Cursos, aí com nota 4, aí já são, no Estado, as melhores que nós temos estão com nota 4. Nós queremos caminhar num horizonte não muito distante para chegar na nota 4. Em Goiás não tem nenhuma nota 5. Em Goiás não tem nenhuma nota 5. Na nota 4 é o limite. Na nota 4 é o limite. Eu acho que são das universidades, incluindo faculdades privadas e faculdades menores. Agora, veja só, Luiz Eduardo, há uma diferença grande você movimentar alunos de 20, 30, 40, 50 cursos no ano para fazer a prova do Enem, ou você movimentar uma turma ou duas turmas de ir na faculdade menor. Você pegar aqueles 20, 25 alunos e fazer o treinamento para a prova do Enem, é uma logística diferenciada... Do Enem. Do Enem, desculpe, uma logística diferenciada do que você fazer isso com alunos de 30, 40, 50 cursos, como é o caso do Enem. Hoje, eu usei esse exemplo aqui para perguntar a você o que seria mais urgente na sua visão para melhorar a questão do ensino. Dependente da nota aí para 4, para 5, o que o senhor enxerga como mais urgente no momento? É, a gente não pode esquecer que nós não temos nenhum curso hoje com nota 1. Nós temos maioria dos cursos com nota 3, vários cursos com nota 4 e alguns cursos a várias avaliações com nota 5. Portanto, é no top de Nenha. Quais seriam alguns desses? Tem de cabeça? Nós já tínhamos a matemática de Anápolis com nota 5, a fisioterapia da Ezefego com nota 5, a engenharia, a agronomia de... Marcelo, o senhor acha que está aqui no... De agronomia, a agronomia já foi a melhor do estado com nota 5 por dois ciclos avaliativos seguidos. Agora, existem... a gente não pode esquecer que a EG, ela está presente em espaços descentralizados. E a descentralização, ela significa também as potencialidades e as fragilidades vêm junto com os alunos que ingressam na universidade. O curso de matemática de qual cidade? De Anápolis? Anápolis. Pois bem, é o curso de matemática, né? Ninguém pensa em matemática. Matemática é um dos patinhos feios, assim, dentro do universo universitário. Por que esse foco na matemática? O que vocês pretendem com qualidade no curso de matemática? A gente sabe que é importante, mas... Primeiro, primeiro, porque nós temos um curso de... temos um colagiado de excelência, mestres, doutores, pós-doutores. Um colagiado aguerrido que quer levar o curso à excelência. Ou se você transportar para o nível da pós-graduação. Então, o nosso mestrado em Recursos Natural de Serrado começou com o Mata 4, quando a regra geral na CAPES é que todo mestrado começa com o Mata 3. Nós começamos com o Mata 4, já com o indicativo de, ao fim do primeiro ciclo avaliativo, poder abrir o doutorado, o que efetivamente aconteceu. Então, esse pessoal lá desse colegiado de Recursos Natural de Serrado, que está dentro da área de Ciências Ambientais, hoje tem mestrado e doutorado com nota que caminha já para a excelência. Então, isso tem a ver com o corpo docente, tem a ver com a vontade política do colegiado, tem a ver com infraestrutura existente ou ausente. Então, no questionário socioeconômico que os alunos preenchem, depois de fazer a prova de Enad, são indicadas também as deficiências de infraestrutura. Então, eu como reitor, eu não vou negar que nós temos ainda um conjunto de deficiências a serem sanadas nos próximos anos. Mas nós temos laboratórios de ponta instalados na universidade, por exemplo, um laboratório de, aqui na Azefego. A Azefego pode ser feia por fora, porque o prédio está sem decair e deve passar em uma reforma. Esse ano vai estar lá. É dos anos 70, é dos anos 50, indo para os 60. Mas lá dentro você tem a escola de fisioterapia e a clínica escola que tem equipamentos, que medem a capacidade motora de atletas de alta performance, que só existe um desses equipamentos no Centro-Oeste. E nós estamos hoje entrando em contato com o time de futebol, com as suas atléticas, para começar a fazer as análises dos esportistas aqui em Goiânia, dentro dos nossos laboratórios. E aqui talvez cabe ainda dizer que nós estamos na fase final da negociação com a AGTOP e o governo do Estado, para que a AGTOP, via Azefego, os cursos de educação física e o de fisioterapia, assumam a parte técnica da gestão do Centro de Excelência do Esporte, que foi recentemente inaugurado e que constitui uma das praças esportivas mais atualizadas que nós temos aqui no Centro-Oeste. A conversa continua interessante aqui no intervalo, com muitas informações passadas pelo reitor. O que a AGTOP quer com o canal de TV e com o canal de rádio? Já pediu a concessão? E a primeira pergunta, por que não reforçar parcerias aqui com a TV? Primeiro, a AGTOP é uma autarquia que está aberta para convênios, para parcerias, inclusive já estivemos aqui na ABC fazendo várias conversas, inclusive procurando espaços de estágio, de parceria de produções. Aqui do outro lado nós temos o curso de cinema e audiovisual. A AGTOP já tem a concessão de um canal de TV, tem a repetidora, temos o convênio com a TV, com o canal Futura. Estamos em processo de comprar um conjunto de equipamentos e de vislumbrar a geração de programas próprios. Isso no que tange a televisão. Obviamente isso iria junto com a produção de programas para a educação à distância. E estamos aí com duas possibilidades, pleiteando a concessão do canal de rádio FM e em negociação com duas fundações que manifestaram o interesse de passar para a universidade a concessão de rádio FM no interior das fundações. E se eu só contextualizar, é importante, o reitor comentou da parceria nossa aqui da TV Brasil Central, da agência Brasil Central com a ONG, vale lembrar que nós somos vizinhos. É só atravessar a avenida, bem em frente aqui a... Ou fazer um túnel, né? É, seria uma boa um túnel. A gente até costuma almoçar, de vez em quando, muitos de nós aqui almoçamos, no RU da ONG. Então é só atravessar uma avenida e o departamento de conteúdo aqui da TV Brasil Central, responsável pelo roda de entrevista e outros programas que estão sendo lançados, sobre todas as coisas e esses novos, tem inclusive cinco estagiários da ONG. Então já existe esse princípio de parceria. Falando ainda do curso de cinema, bem aqui em frente à televisão, eu recebi uma pergunta do Paulo Juan, perguntando como é que sai um novo edital para pós-graduação de cinema da ONG. Tem de cabeça isso? Eu acho que a turma, a primeira turma, está em andamento. Então, pelas regras usuais, lá da pós-graduação Lato Senso, nós teremos que esperar a fase de finalização da turma atual para que o campus pleiteie uma reedição do mesmo curso, caso haja uma demanda qualificada. Então essa é a sistemática para a gente oferecer esses mais de 50 cursos de Lato Senso. Tem que terminar para começar. Tem que começar um para começar a outra turma. Só o Marcelo, que é o seu assessor e professor do curso, está ali confirmando, Marcelo, é para esse janeiro do ano que vem. Ok. Perfeito. Quem fala? Eu, mas é informado que é mesmo. Tem uma questão sobre a educação, que é polêmica e divide opinião em todo o país, que é a questão da reforma do ensino médio, né? Estamos falando de ensino médio, mas isso impacta diretamente no ensino superior, até porque houve uma mudança na grade para que os alunos escolhessem conforme o curso que elas desejam fazer futuramente, né? Qual que é a opinião do senhor em relação à reforma do ensino médio? Luiz Eduardo, permita-me dizer antes de uma outra coisa. A UEG, como instituição, participa de uma rede de 45 universidades estaduais, associadas dentro da ABREUM, Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais. E nós estamos construindo, garantivamente, uma inserção cada vez melhor da UEG nesse cenário nacional. Inclusive, o nosso pró-reitor de extensão, o senhor Marcos Torres, que não é o presidente nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, sejam federais, sejam estaduais. Agora, com relação... A opinião, né? Sobre a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio. Eu vou dizer da seguinte forma. Forma inadequada, mérito totalmente adequado. Detalhe, você fazer, provocar essa discussão com a medida provisória, há de se convir que numa questão tão complexa como essa, não é a forma mais adequada. No entanto, ouvindo vários especialistas da área, questões de mérito do que estava dentro da proposta da MP e depois do que foi aprovado na Câmara, foi recolhido de discussões que já deitam raízes nos anos 2009, 2010, 2011. Portanto, são resultado de uma discussão palitativa acumulada ao longo dos anos. Já houve tentativas anteriores na Câmara dos Deputados, acho que a última foi em 2013, de promover uma reforma do ensino médio, e aquilo está engavetado até o dia de hoje. Portanto, forma inadequada, mas totalmente adequada quanto ao mérito de se mexer mais no futuro do nosso ensino médio, porque nós estamos com um problema fundamental, que é a enorme evasão dos alunos do ensino médio. De forma que, nos últimos 20 anos, segundo dados do próprio INEP, logo associado ao MEC, nós tivemos um aumento de mais de 300% de vaga no ensino superior, para uma possibilidade de expansão de 120% e uma efetiva ocupação muito aquém dessa expansão proposta ao longo desses 20 anos. Portanto, o dilema está entre a passagem do ensino médio para a universidade. E se você tem uma alta taxa de evasão, você tem cada vez menos alunos aptos a poder ingressar em alguma vaga no ensino superior. Não haveria como conectar o ensino médio do Estado de Goiás com a universidade? Para que... Penso até em dar... Será que é um privilégio a esse estudante para entrar na universidade? Privilégio... Mas, por exemplo, nós temos um sistema de cotas, que foi pioneiro no Estado de Goiás, foi pioneiro no Centro-Oeste, começou em 2005, portanto, muito antes da Lei Federal de Cotas das Universidades Federais, que é de 2012, 2013, que reserva 45% das vagas da UOG para ingresso do ensino médio, para negros e para índios. Agora, efetivamente, pessoal, essa conexão que o jornalista Altair reclama entre o ensino médio e a universidade, ela, de fato, existe. Porque em torno de 80% dos alunos que ingressam ano a ano na UOG vem do ensino médio público. Então, esse é o público com o qual nós trabalhamos e, de certa forma, nós fazemos essa ponte. Claro que trabalhar ela melhor, fazer mais conexões, mais programas conjuntos, seria o ideal. Mas também posso dizer que já estamos conversando com a secretária Raquel Teixeira no sentido de qualificar cada vez mais essa relação entre a universidade e a educação básica, em especial o ensino médio, no sentido de melhorar cada vez mais, não só a relação, mas também essa passagem do ensino médio para a universidade. O rendimento do aluno que vem do ensino médio público, ele é inferior, ele é igual ao superior, ele é mais esforçado do que o aluno que vem do ensino médio privado? Em 2005, nós completamos 10 anos do nosso sistema de cotas e em 2014, nós instituímos um GT que deverá apresentar, proximamente, os resultados do acompanhamento ao longo de 10 anos. Mas, na ausência desses dados sistematizados, Enzo, eu posso lhe dizer que, segundo levantamentos da UFG de Goiões, o rendimento dos alunos cotistas, comparado com os alunos não cotistas, difende em coisas mínimas. Basicamente, poderíamos dizer que, entre cotistas e não cotistas, há um impacto técnico no que tange ao rendimento escolar. Agora, Ritor, quando se trata de uma universidade, é importante a gente observar como essa universidade pensa o futuro do Estado de Goiás e como pensa o desenvolvimento da ciência e, principalmente, contribui para esse desenvolvimento no futuro. Ou seja, qual é a UFG do futuro que o senhor imagina? Primeiro, não existe futuro na ciência se um aluno não domina as operações básicas no campo científico. Então, a formação de pessoas em espaços descentralizados faz parte da perspectiva de futuro. Hoje, nós estamos, em nosso planejamento, cada vez mais sintonizados com as demandas qualificadas da sociedade, diga-se, dos setores organizados da sociedade e também dos setores produtivos, arranjos produtivos locais, setores empresariais, no sentido de conectar as nossas ofertas com efetivas demandas qualificadas na cidade, na região e no entorno. E, com isso, nós entendemos que a universidade se torna cada vez mais um mecanismo de desenvolvimento local, regional e essa é uma aposta que nós estamos fazendo. Também por um outro viés. Já desde 2011, nós temos um case de sucesso na universidade, que é o Programa de Encuração de Empresas, o PROIM-UEG. Tem reconhecimento internacional. Foi qualificado por dois anos em seguida como estando entre as 300 melhores incubadoras do mundo pela Universidade de Oslo e na Noruega, esse mapeamento. No ano passado, ano retrasado, nós criamos a ITT, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, que está espelhada na Agência de Inovação da USP. E, com isso, nós queremos, também perseguindo essa política de diversificação de fontes de receita, manter o financiamento público a partir do Tesouro Estadual, mas, cada vez mais, conseguir outros recursos para a universidade. E aí, um dado estatístico. De 2013 até 2016, nós multiplicamos por quatro um montante de recursos que a UIG captou junto a agências federais, estaduais, públicas ou privadas. E, para os próximos quatro anos, nós queremos dobrar aquilo que nós quadruplicamos nos últimos quatro anos, no sentido de criar espaços de maior autonomia em relação às ocasionais aporias no repasse de recursos do Tesouro Estadual para a Universidade. E, com mais uns minutinhos para pergunta e resposta, como é que está acontecendo o relacionamento entre UIG e comunidade local, como você disse, ou até mesmo com empresas, vocês estão ali favorecidos ao lado do DAIA, em Anápolis, por exemplo, como é que está sendo para sair um pouco do campo teórico e ir para a prática, seja na comunidade, mas no mercado? E, me andando, que era a pergunta que eu queria fazer para encerrar também, que é o item 8 do seu plano de ação. Avanço na participação de políticas de desenvolvimento regional e na prestação de serviços de interesse social e público. Ou seja, a grande vocação da UIG, até por estar em 45 municípios, é a extensão. Para responder a essa questão, existem demandas em termos de processos e produtos no Estado de liberais, empresas e setores organizados na sociedade que podem se enriquecer muito com a parceria com a universidade. Uma universidade como a nossa, que hoje tem quase 400 doutores e mais de 150 pós-doutores, é uma capacidade instalada e nós estamos procurando, além da educação básica, da pesquisa básica na universidade, também estender a nossa oferta para empresas, para setores organizados da sociedade, no sentido de oferecer soluções tecnológicas e de inovação para agregar mais valor aos processos e aos produtos aqui do Estado de Ivoense. Entendendo que, assim, nós realizamos mais plenamente a nossa vocação de sermos efetivamente uma instituição que fomenta o desenvolvimento no Estado de Goiás. Reitor, eu admito, mas o nosso tempo acabou. Uma hora acaba sendo muito pouco para a gente conversar sobre um assunto tão complexo e importante para a nossa sociedade. Agradeço a participação do senhor e muito obrigado. Enzo, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de debater com os colegas da imprensa, dizendo que nós estamos procurando fazer a performance mais transparente e mais comunicativa possível com os profissionais da imprensa, porque entendemos que aquilo que nós já temos instalado precisa também do eco das diferentes mídias para dizermos o que, de fato, nós já somos, o que nós temos e o que nós queremos. A vocês que nos acompanharam, boa noite, muito obrigado. Agradeço a participação dos colegas Luiz Eduardo Dantas, Perdão e Altair Tavares que ajudaram a conversar com o reitor. Muito obrigado e é sempre bom ter a presença de vocês. O Roda de Entrevista tem a produção de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Lembrando que no mês que vem nós vamos conversar com o reitor da UFG, Orlando Amaral. Já recebemos aqui o reitor da PUC Goiás, o meu amado e hoje o reitor da UFG. Esse é um papel que a TV Brasil Central desempenha também de discutir, de levar a você à sociedade os assuntos que são importantes. Não é só aqui no Roda de Entrevista, mas em todos os nossos programas nos aproximando da comunidade de você, Goiás. Boa noite e até a semana que vem. e até a semana que vem.